Abertura Abertura É agora Abertura 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 Burying De mim igual a Se lembra de mim âuroad Você é que me lembra de mim Eu lembro de você Como a Mãe de Sua vida Amém. Não quer ser criança, não quer ser criança. Vem, você é criança. Você é a única esperança. Eu pensei de andar no mundo dos zangados. No mundo dos aborrecidos. No mundo das pessoas que faziam confusão. No mundo das pessoas que querem poluição, palavrão, aumento do preço do arroz e do feijão. Vem, você é criança. Você é a única esperança. Vem, você é criança. Você é a única esperança. Vem, você é criança. Você é a única esperança. Vem, você é criança. Você é a única esperança. Vem, você é criança. Você é a única esperança.